No quadro DNA, Hora da Verdade de hoje, vamos te contar a história da Gislaine. Ela quer descobrir se um homem que ela sempre conheceu como tio é o verdadeiro pai dela. Para isso, ela vai contar com a ajuda de uma prima, que pode ser, na verdade, irmã dela. O Divino Rufino vai contar a história pra gente aqui. A Gislaine e a Sônia são primas, mas pode ser que elas sejam irmãs. A verdade, a gente só vai saber depois do exame de DNA, por isso nós estamos aqui na porta do laboratório. Mas vamos entender melhor essa história. Ô Gislaine, a sua mãe é irmã da mãe da Sônia, é isso? E tem uma história na família de que a sua mãe teve um caso com o pai da Sônia. É isso? Explica pra gente. É isso. Eu cresci ouvindo essa história, né, da minha avó, do meu avô, de uma tia, da minha tia, que é a esposa dele no caso. Todos eles falavam pra mim que eu era filha do pai da Sônia. Que é o Ademir, que morreu já tem uns sete anos. Isso, que é o Ademir. E aí agora eu quero tirar essa prova, eu quero ter certeza. E o próprio Ademir falava pra você, né, você ia pedir benção a tio, ele falava, tio não, eu sou seu pai. Eu sou seu pai, ele falava pra mim, eu sou seu pai. Outra hora ele falava assim, você sabia que eu sou seu pai? Eu sou seu pai, sempre muito carinhoso comigo, não tenho o que clamar dele. Me recebeu sempre muito bem na casa dele. E é isso, cresci junto com as minhas primas, que não sei se são irmãs ou primas mesmo. Mas hoje eu tô aqui porque eu quero tirar essa dúvida da minha cabeça. O Ademir falava que era seu pai, só que a sua mãe jura de pé junto, o que não é verdade. Ela nega. Quando ela me apresentou um suposto pai, eu quis fazer o exame. Já foi agora. Já foi agora. E ela não quis vir fazer o exame com esse suposto pai, ele ainda tava vivo o ano passado. Então, cresceu a dúvida. Porque ela me apresentou um suposto pai, morava em Drolândia, né, que ele faleceu o ano passado. E eu chamei pra vir fazer o exame, e ela falou, eu não vou, porque eu tenho certeza que é o fulano de tal, e eu não vou, porque é ele pronto e acabou. Ai, vamos lá, vamos fazer o exame. E ela não veio como ela não quis vir agora. E sua mãe jura de pé junto que é a história da família, esse negócio que ela teve um caso com o marido e a irmã dela. Ela jura que, tipo, não, isso é conversa deles, não tem nada a ver, você não é filha dele. Mas eu quero tirar essa dúvida, porque ela só fala que não, e muitos falam que sim. Ô, Sônia, você acha que você é irmão ou você é prima da Gislaine? Ai, eu sempre chamei de prima, sabe, não sei. Também queria saber, né, se eu sou irmã ou se eu sou prima. O povo comenta que vocês são muito parecidas, né, fisicamente. Sim, eu, ela e a outra irmã minha, Simone, nós parecemos muito. E seu pai, que faleceu já tem alguns anos, falava pra você também, falava pra vocês que a Gislaine era filha dele ou não? Não, pra mim eu nunca ouvi, mas ele brincava muito, porque ele era muito brincalhão. Sônia, deixa eu dar uma cavucadinha nessa história, porque o seu pai, na verdade, ele teria tido um caso com as três irmãs, é isso? Sim, uma eu tenho certeza, né, mas essa outra a gente sempre teve dúvida, né, porque ela nunca falou, ela nunca assumiu. A outra sim assumiu, né, a outra assumiu os filhos que ela teve, mas essa não. Mas já tem um histórico ali, né? Tem uma história, as pessoas falam, o povo fala, né, e eu, minha mãe tinha dúvida também, mas a minha mãe era muito boa, ela nunca deixou de conversar com nenhuma delas. O Ademir deixou quantos filhos? Assim, a gente não sabe se a Gislaine também é, mas assim, não considerando por enquanto a Gislaine, são quantos filhos legítimos do Ademir? Legítimos, cinco. Bom, nós agora vamos acompanhar, então, a Gislaine e a Sônia fazendo a coleta do material genético. Como é que vai funcionar esse exame? Como o Ademir morreu já tem alguns anos, eles vão fazer também a coleta do material genético de outros dois filhos do Ademir. E aí eles vão fazer uma comparação do material genético das duas com o material genético desses dois filhos. E o resultado, né, se a Gislaine e a Sônia são primas ou se são irmãs, você confere agora no estúdio do Balanço Geral. Eita, tô com a Gislaine aqui, tudo bem, Gislaine? Boa tarde pra você. Boa tarde. O Cário Siciliano do Laboratório Biocroma. Cário, boa tarde. Boa tarde. Bom, a história, no meio da história ali, a gente levou um... Pera aí, esse Ademir, ele se relacionou com três irmãs? Então, com a minha mãe, ela não assume, né, não assumiu, na verdade. Mas com outras duas irmãs, é só... Não, um ele é casado. É casado com uma? Que é a mãe da minha prima, né, que tava comigo. E teve mais três filhos com a outra irmã dela. Que assumiu também esses filhos. Sim, sim. Então, na verdade, assim, tá comprovado que ele teve relacionamento com duas irmãs. Isso. Agora, se você realmente for filha dele, aí ele teve com as três. Com as três. Agora, o que a sua mãe sempre falou pra você? Bom, minha mãe mesmo nunca falou nada. E só há uns quatro anos atrás, ela veio me apresentar um suposto pai, que mora em Hidrolândia. Fui conhecer, fui conhecer as filhas que ele tem lá e não tem nada a ver comigo. Nada a ver. E eu, desde criança, cresci ouvindo que eu era filha, era desse tio, né? E a minha avó falava pra mim também, né? E o meu próprio tio, antes de falecer, toda a vida ele falava pra mim também. Então, esse tio, que teria tido relacionamento aí com as três irmãs, ele falava que ele era o seu pai? Ele falava pra mim. Ele falava pra mim. Mas e a sua mãe negava? Minha mãe sempre negou. Sempre negou. Você, o que que diz lá no seu coração? É complicado, né? Assim, eu me dou muito bem com as minhas primas. A gente está sempre juntos. Pode ser, né? Uma ligação de primas mesmo, né? E também não sei se pode ser por ser irmãs. Não sei. Por isso a gente quer saber. Agora tem um detalhe ali que chama a atenção. Quando ela apresentou essa pessoa lá de Hidrolândia, que poderia ser o seu pai, ela se recusou a fazer o DNA. Eu ganhei aqui no programa, o ano passado, antes do falecimento dele, que faleceu no fim do ano passado. E eu chamei ela, convidei, falei, mãe, eu ganhei o exame, né? Lá no programa, vamos lá. Nunca. Nem se amarrasse ela antes que vinha. Nunca, não quis vir, não. E nem pra esse exame agora também? Ela não quis? Não, não fez nada. Aí eu liguei pra ela, contei eu mesma, né? Antes de chegar por boatos, né? E falei com ela, ela pegou e falou assim, se você foi atrás de fazer o exame, pra que? Eu não sei, porque nenhum dos dois tem nada pra te dar, né? Não vai deixar, não deixaram nada pra você. Então, assim, pra que você foi mexer com isso agora? As pessoas já estão mortas e tal? Enfim, foi totalmente contra. Agora, a gente viu ali que apareceu na reportagem uma prima, mas na verdade, Caio, foram feitos aí com três irmãs. Três irmãos. Foi, três irmãos. Duas primas minhas e um primo, que é irmão delas. Foi uma reconstrução genética, com a filha investigante e com três filhos legítimos, três filhos do suposto pai. Então, esse exame vai comparar se a Gislaine é irmã ou não dessas três pessoas. Exatamente. Se ela tem vínculo genético com essas três pessoas, que são parentes do suposto pai. E aqui tá o resultado, né? Tá, sim. Gislaine, agora você acha que a sua mãe, ela escondeu isso para proteger as outras irmãs? O que você acha disso aí? Eu creio que sim. Se der positivo, eu creio que ela deve ter escondido, talvez por vergonha, né? Porque já tinha uma irmã envolvida no relacionamento da própria irmã e seria a terceira irmã, e é chato, né? Então, assim, a sua mãe, ela deu a entender de que... Como é que é o nome do senhor? Edivaldo? Ademir. Ademir. Ela deu a entender que o Ademir não é o seu pai. Ela não confirma nada. E quando ela soube que eu vim fazer o exame, ela simplesmente falou que eu não devia mexer com isso. Aí eu falei, me diz então, existe possibilidade de ser ou não? Que aí eu paro com isso, né? Se ela falar não, não existe possibilidade. Não, ela não confirmou. Com o homem que ela apresentou lá de Hidrolândia, ela não quis de jeito nenhum fazer o exame? Não quis fazer o exame. E ele não tem nada a ver comigo. Então, assim, eu pareço muito mais minhas primas do que as irmãs que eu conheci em Hidrolândia. O pessoal que tá com você aqui são o quê? Minhas filhas. São suas filhas, né? Minhas filhas. O que elas acham disso? As minhas filhas todas acham que eu pareço muito as minhas primas, que pode ser sim. Acho que você pode ser irmã. Da minha prima. E você pode ser filha do Ademir. Sim, minhas filhas pensam que sim. Se der positivo, então, você acha que como é que a sua mãe vai reagir? Eu não sei como é que ela vai reagir. Eu creio que ela já tá grilada, né? Então, vai continuar, né? Atenção. O Cairo, o Ceciliano do Laboratório Biocroma, vai te dizer agora, se você é filha do Ademir ou não. Com base nas três pessoas, né, Caio? Comparou com três pessoas, duas filhas do Ademir que ele assumiu. E um filho. E um filho também. Então, três filhos do Ademir. Não, mas ele tem mais. No caso, com a esposa legítima dele, que é minha tia, ele tem esposa legítima. Com ela, eu acho que são cinco filhos com ela. Aí, com a minha outra tia, que são três filhos. Eita, então, essa Ademir tem o quê? Com mim, que seria nove filhos. Eita. E se você for filha, tá comprovado que ele teve um relacionamento com as três irmãs. Com as três irmãs. E aí, Elores, o que eu quero ressaltar aqui é o seguinte, eu sempre ouvi esse burburinho na família e tudo, né? Aí, hoje, depois que eu vim fazer o exame, fui também apedrejada, porque muitos da família acham que minha mãe tá lá, diz que tá doente, que eu não devia mexer no passado, mas eu quero deixar, assim, claro pra eles, pra quem estiver me assistindo, que é o meu direito. É o direito seu. É o meu direito. E também fui ameaçada que se der negativo, vão me processar. Eu queria saber se existe, como processar. Não existe. Você não existe, não. Você tá procurando a verdade. Quem diz que a verdade não tem culpa nenhuma na história. Se não der que foi ele, porque eu já ouvi, desde criança crescer, ouvindo que meu tio seria meu pai. Meu próprio tio falou que seria meu pai. Se não der que foi ele, eu vou ver se é com esse de hidrológico. Vamos tirar a dúvida, então? Vamos tirar a dúvida. Atenção, Cairo, nós vamos saber exatamente agora se a gente tá falando se ela é filha ou sobrinha do Ademir. Conta pra gente. De acordo com as análises genéticas realizadas entre os participantes, a probabilidade de vínculo genético entre a filha investigante e os parentes do suposto pai é existente e corresponde a 99,99%. Ela falou que você é filha do Ademir. Meu Deus. Mostra pra ela, Cairo, aí, ó. Comprovado cientificamente, ou seja, comparou com três filhos do Ademir. Então você é irmã e não prima deles. Era isso que eu queria, sabe? Tirar essa dúvida do meu coração. Porque aquele pai que me apresentaram, eu não senti nada por ele. E essa semana, quando minha mãe me ligou, eu conversei com ela, pedi pra ela me dar uma sugestão. Ela simplesmente falou que não. Eu falei assim, mãe, mas aquela... Ela falou assim, mas eu te apresentei o fulano lá, né? Eu falei, mãe, mas eu não senti nada por ele. Não senti mesmo. Aí ela pegou e falou assim, e pelo seu tio? Eu falei, pelo meu tio, eu sempre tive muito carinho, mesmo porque eu chamava ele de tio, né? E eu sempre tive muito carinho pelo meu tio. Sempre fui muito apegada, principalmente uma das minhas primas, né? Que veio, que tava... Foi junto comigo que tirou o sangue. A outra também, a Lúcia, né? Que eu quero agradecer do fundo do meu coração, que ela foi. Mas... É uma coisa assim que... Tirou, sabe? Tirou a dúvida que, desde eu criança, eu podia ter tido a chance de crescer com meu pai, né? Eu podia ter tido essa chance e não tive. Olha pra câmera 4, né? Manda um recado pra quem você quiser. Pra sua mãe, pra agora... Irmãos, né, Cairo? Agora tá provado que não são primos. Vocês são irmãos. Manda um recado pra quem você quiser. Posso falar, sim? Pode. A volta do dia que você quiser. O espaço é seu. Eu vou... Pra minha mãe, eu vou pedir desculpa, porque eu não vim aqui, mãe, pra te expor de forma alguma. Esse aqui era o meu direito, entendeu? Tá aqui pra quem quiser ver. Esse aqui é o meu direito. Eu sempre quis saber quem era meu pai. Eu cresci sem um pai. Eu não tenho pai no meu registro. Na escola, sempre sofri isso. Mas o recado eu vou deixar pra Simone. Simone, que também é minha irmã, né, Simone? Eu te perdoo, porque você me chamou de vagabunda. E depois você disse que vagabunda não seria eu, e sim a minha mãe, por ter tido caso com seu pai. E eu quero dizer, Simone, eu te perdoo por isso. Você agora é minha irmã, não é minha prima. E dizer pra você que eu não tenho culpa disso. Eu não tenho nada a ver com isso. Sabe? Eu fui só mais uma vítima dessa história toda. E uma vítima que nem tive a oportunidade de crescer com meu pai, chamando ele de pai. E é isso. Então eu quero pra Simone deixar isso aqui registrado. Tá aí o recado para as pessoas, né? Só pra gente encerrar essa história aqui. A Gislane, como ela falou, ela foi vítima de... Se teve algum erro nessa história, ela é uma vítima. Ela não pediu pra nascer, ela não pediu... Ela não escolheu pai, não escolheu mãe, ela não escolheu nada. Então, na verdade, ela também, né, foi vítima de tudo isso que aconteceu. Pra sua mãe, ela deve ter os motivos dela, né? Eu não gosto de julgar, né, porque ela deve ter os motivos dela pra te esconder essa informação. Mas que isso sirva pra recomeçar daqui pra frente. Começa daqui pra frente. Zero passado. Você agora pode colocar o nome do seu pai na certidão de nascimento com base nesse exame aqui. Basta procurar o cartório, um advogado pra te auxiliar. Você vai colocar o nome do seu pai. E a gente tenta recomeçar daqui pra frente com os irmãos, né, cara? Então, os primos que agora são irmãos comprovados aí. Então, agora eu ganhei, acho que, oito irmãos, né? Eu que já tinha, eu tinha três, me senti a única irmã mulher de três irmãos homens. Agora ganhei um monte de irmã mulher também. Aproveita a Páscoa agora, reúne todo mundo, faça um almoço maravilhoso, se abraçem, sem julgamento. Porque quem nunca errou na vida, que atira a primeira pedra. Então, faça um grande almoço, uma festa de confraternização, comemorar a Páscoa, né? E o verdadeiro sentido da Páscoa, reunindo todo mundo e acabando com confusão. Eu sou muito olhar pra frente, né? Porque se a gente parar, ficar olhando pra trás demais, a vida passa e pronto. Então, vamos curtir daqui pra frente. Leva um abraço pra todo mundo. Obrigada, Lóris. Lembrando que é um direito seu de correr atrás da verdade. Seu não, de todo mundo. Muito obrigado. De correr atrás da verdade. Muito obrigado. Obrigado, viu? Um abraço pra você. Claro, obrigada também, foi um prazer te conhecer. Então, é o direito de todo mundo correr atrás da verdade. Obrigado, viu? Obrigada. E atenção agora pra você que está comigo aqui no Balanço Geral. Você também tem uma história como essa. Porque isso de ameaça, ah, vou te processar por você estar buscando a verdade. Não existe isso. Juiz nenhum vai condenar ninguém por estar buscando a verdade. Então, assim, você também está passando por uma situação como essa. Precisa provar uma paternidade, uma maternidade, saber ser irmão, qual o grau de parentesco. Participa do quadro DNA Hora da Verdade. Você vai ligar nesse telefone que está aparecendo aqui no vídeo. 3254-9287. 3254-9287. Vai falar com a nossa produção. Vai fazer o exame no Laboratório Biocroma. E vai participar do quadro DNA Hora da Verdade.